Fala, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Lucas Claro e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre Red Cambial. Mas, antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo financeiro. Bom, quantas vezes você já escutou o termo fazer um Red ou redear uma posição? Para falarmos de Red Cambial, daremos um passo atrás e antes vamos começar a entender o que é Red. A tradução livre da palavra significa cobertura, cercar, restringir e, nesse sentido, a gente traz dentro do nosso mundo financeiro que esse termo é utilizado como uma estratégia para reduzir o risco de perdas potenciais ou exposições financeiras. No caso do Red Cambial, significa se proteger contra flutuações indesejadas nas taxas de câmbio. Ou seja, o objetivo desse Red Cambial é reduzir, ou até, em certos casos, eliminar o risco associado às variações cambiais que podem afetar o valor dos ativos, dos passivos, das receitas ou das despesas que são em moeda estrangeira. Agora que você já entendeu o conceito de Red Cambial, eu vou te dizer que existem três maneiras para fazer isso, através de contratos futuros, opções ou suave. E vale lembrar também que existe um custo para a gente montar esse Red, né? E esse custo pode ser através do pagamento de prêmios, nos casos das opções, ou a diferença entre a taxa de câmbio à vista e a taxa de câmbio futura, no caso dos contratos futuros. Bom, eu vou deixar isso um pouco mais fácil, vou trazer um exemplo que aí a gente consegue enxergar isso direitinho. Bom, primeiro, pensa numa empresa brasileira que ela fechou uma venda para um cliente nos Estados Unidos com um valor de 100 mil reais, e a taxa de câmbio hoje é de 5 reais por dólar. A empresa, ela vai receber esse pagamento daqui a três meses, e aí ela começa a se preocupar se o real ele vai valorizar ou não ao longo desses próximos três meses. Se isso acontecer, ela vai receber menos reais pelo mesmo valor de dólares. Então, ela monta um Red para se proteger dessa variação. Vou dar um exemplo aqui. Se o real se valoriza, a taxa de câmbio cai para 4,80 por dólar, e sem o Red, a empresa vai pegar os 100 mil dólares, vai multiplicar por 4,80, e ela iria ganhar 480 mil reais. Com o Red, essa empresa ainda consegue vender os seus dólares a 5 reais, recebendo 500 mil dólares. O Red protegeu a empresa de uma perda de 20 mil reais. Porém, tem outro lado da moeda também, né? Se o real se desvaloriza e a taxa de câmbio sobe para 5,20 por dólar, sem o Red, a empresa receberia 100 mil vezes 5,20, nesse caso, 520 mil reais. Com o Red, a empresa, ela é obrigada a vender os seus dólares a 5 reais, e aí ela recebe os mesmos 500 mil reais. E aí, nesse cenário, como a gente pode ver, esse cenário resolveu uma perda de oportunidade de 20 mil reais. Mas assim, o Red também, ele permitiu que a empresa, ela protegesse o seu fluxo de caixa em reais contra a valorização do real. Mas aí também, por outro lado, como eu mostrei agora, ela também significou que a empresa perdeu uma oportunidade de se beneficiar da desvalorização do real. E esse é o trade-off da coisa, né? Esse é o trade-off do Red, proteção contra movimentos adversos, mas potencial de perdas de oportunidades também favoráveis. Sim, por fim, é importante entender que o Red cambial, ele não é uma aposta. O objetivo dessa operação é literalmente proteger contra movimentos indesejados e ter previsibilidade, reduzindo ali a incerteza e garantir a estabilidade dos resultados financeiros. Então, acho que ficou bem claro para você o que é o Red cambial. Se você gostou do vídeo e quer mais conteúdos como esse, deixe o seu like aqui, comenta o que achou e compartilha também o vídeo com os amigos, beleza? Então, eu te espero numa próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.